Valdívia e André Sanches Valdívia de toca no estilo Fernanda Gentil Com o presidente do Corinthians, será que tem papo corintiano aí? É, existe um rumor de que o Valdívia vai voltar pro Palmeiras, né? O André Sanches é o chefe da delegação brasileira nessa Copa do Mundo Me parece que tá tudo encaminhado pro Valdívia retornar pro Palmeiras